Olá, você está no EXP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi. Vamos lá? Nós temos aqui um comando prático, rápido, olha só, ele já diz de acordo com o texto, então nada de começar aí a puxar sua memória, a pensar porque não é isso que a gente quer. A gente quer o de acordo com o texto, é o que está escrito lá, atenção a isso aqui que é muito importante. Então nós vamos observar aqui que o comando começa exatamente aqui, alteração do lema olímpico. Ah, existe um lema olímpico e existe aí uma alteração desse lema olímpico. A alteração do lema olímpico teve como objetivo, então a gente vai dizer assim, alterou, por quê? Seria a nossa pergunta direta aqui sobre o lema olímpico e a gente vai fazer a leitura porque já que é um comando que diz de acordo com o texto, a resposta vai estar aqui. Vamos? A sessão do Comitê Olímpico Internacional aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico criado em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin para expressar os valores e a excelência do esporte. Então nós temos a informação aqui de que ele foi criado em 1894 e que ele tinha lá uma intenção que era expressar os valores e a excelência do esporte. Mais de 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração para, olha só, aqui a gente tinha o primeiro para, né? Aqui é o segundo, ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos. Ah, então, mudaram por alguma coisa, né? Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros do COE e celebrada pelo presidente da entidade. Então, a estrutura do texto aqui é muito clara. Nós temos o que era antes, opa, peraí, deixa eu colocar aqui mais nítido. Nós temos o que era antes, nós temos aqui a mudança, nós temos aqui o para que, né? E nós temos aqui os aplausos, vamos chamar assim, olha, o texto está bem dividido, como era antes, como mudou e para que mudou, certo? E depois o que o pessoal achou aí, foi aprovada por unanimidade. Então, nossa concentração vai estar aqui, olha, para ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos. Mudou, alterou, por quê? Porque o primeiro não tinha essa solidariedade, não tinha a palavra juntos. Agora, a gente vai analisar aqui embaixo, porque é bem simples. Vamos lá? Letra A. Alterou, por quê? Teve como objetivo a unificação do lema anterior ao atual. Então, não houve unificação, ninguém somou. Ah, vamos somar os dois lemas. Não, a intenção não era essa. Letra B. Alterou para aproximar o lema olímpico e o COI. Não houve essa necessidade, foi o COI quem aprovou a mudança. Então, não tem nada de associar o lema ao COI. Letra C. É pela junção do lema olímpico com os princípios esportivos. Não é a questão dos princípios esportivos. O que nós temos aqui é a solidariedade. Letra D. Associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Cooperatividade é o quê? Olha aqui, a palavra juntos. Então, juntos a gente tem cooperatividade. cooperar. O que é que significa esse CO? CO significa ao lado de, ou seja, junto. CO ao lado de ou junto. Operar seria fazer, trabalhar. Então, cooperar é trabalhar junto de ou ao lado de. Letra D. A intenção da mudança é a associação entre o lema olímpico. Desculpa. Letra E. A intenção da mudança é a vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos. Nada de evento atlético. É simplesmente junto. Cooperatividade. Letra D. a nossa resposta fácil, rápida e certeira para você. Se inscreve no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. Curta esse vídeo. Comente que a gente adora ler os comentários. E fique aqui com a gente. No EXP.